Tudo bem com vocês? Espero que sim! E aí, se estão prontas para as dicas de hoje, o passo a passo desse laço aqui maravilhoso de 9,5 cm, tá? Achei lindo, 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 tô apaixonada nesse modelo. E também as dicas, gente, porque eu tô entrando agora no São João, nos laços juninos. Esse ano tá super forte, eu acho que é o primeiro ano depois de tudo, né? E a ideia é fazer ele 2 em 1 e não prender quando a mamãe não quiser um aplique desse daqui, ó, tá? Ou quando ela não quiser o detalhe das cianinhas caindo, porque tem mamães que não gostam, tá? Esse detalhe aqui. Então, é fazer o 2 em 1 e ter a opção, ó, de deixar ele num tema livre, mesmo que ele esteja com algumas fitas, dá pra fazer isso, xadrezinho. Essa daqui foi uma. Deixar ele livre, tá vendo? Porque depois do junino, a mamãe poder usar. E essa é a ideia. Olha que lindo que ele fica quando você pega uma flor, você pega as opções assim pra estar trabalhando. Ou até mesmo sem aplique, né, gente? E, ó, a mamãe quer com penduradinho. Ela vai pegar a xuxinha, amarrar isso aqui, é a dica que a gente dá, um diferencial explicando pra mamãe. Vai pegar, vai colocar no cabelo. Coloquei no cabelo, tá? Tá presa aqui, ó. Digamos que meu dedo é o cabelo. Aí ela vem aqui, ó, abre e coloca o laço. Olha lá, ó. Prendeu. Já está preso. Olha que escândalo. Ah, mas ela não quer o laço com cianinha. Então, ela tira e prontinho. Volta teu laço ali no biquinho de pato. Isso aqui é um diferencial, tá? Eu vou estar mostrando. Ó, eu fiz esse aqui pro rosa, esse aqui pro verde. Eu vou estar mostrando pra vocês depois como montar no próximo vídeo, num parzinho que eu vou estar trazendo, que faz parte dessa coleção aqui, tá? Então, vamos lá? Vamos embora agora pro passo a passo desse laço maravilhoso, gente, que só tem nove centímetros e meio de tamanho, né? Pra aquelas pessoas que gostam de um laço menor, mas um laço bonito, esse aqui é excelente. Vamos lá aprender? Agora, o assunto vai ficar sério. Ó, pra fazer esse laço, o que que nós vamos precisar, tá? Eu já deixei a base pronta. Fiz o cruzado com duas pontinhas, tá vendo? Usei o gabarito de dez centímetros, tá, gente? A base é opcional. Se você quiser fazer o spike, o catavento, aí é com você, ó. A base eu já deixei pronta pra adiantar, mas tem essa dica de acabamento e eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Então, colocando aqui, pro lacinho da lateral, que é opcional, eu já deixei um prontinho. Eu trabalhei com a fita número cinco. Doze centímetros e meio. Então, serão dois. Porque aqui, um já está pronta, ó. Pra fazer o Amora invertido, olha que lindo que ele ficou, tá? Nós vamos trabalhar com essa parte. Eu trabalhei com quatro pedaços de fita. Dois xadrez e dois amarelos, tá? Esse amarelo que eu tô trabalhando é o da Sandin 288. E a fita xadrez é da Sinimbu, mas lembrando que é uma coleção do ano passado, tá? Ó, volta a dizer que eu tô colocando pra fora bastante coisa. Gente, vinte e nove centímetros, tá? Serão quatro pedacinhos de vinte e nove centímetros. Já deixei um ladinho pronto e vamos fazer o segundo. E pra fazer o laço de cima, que é o camada, tá? Camadinha. Olha que lindo. Deixei um pronto. Nós vamos usar um pedaço dessa fita. De nove centímetros, tá? Ali. E dois pedaços, tá? Que serão quatro. Dois pra cada lado. Da fita número cinco. De treze centímetros, gente. Deixa eu botar assim, ó. Treze centímetros, tá? Então, serão quatro pedacinhos de treze centímetros. Aqui, eu tô trabalhando com o biquinho de pato. Seis e meio. Já encapei. E a fita número dois, eu tô usando essa daqui, ó. Laço Mania, cor cento e vinte. É que eu achei que ficou bem próxima desse azul da lateral, tá? Então, vamos lá? Vamos embora pro passo a passo? Vou começar agora com a mora invertida. Pra quem ainda tem dificuldade, tá? Você vai dobrar o meio. Ó. E vai colocar um alfinete. Essa fita aqui, ela tem posição. Por quê? Porque se você observar, ó. Olha os desenhos. Então, se esse amarelinho tá pra cima, ali, ó. A minha marcação tem que ser nessa posição, no verde. Se eu quero amarelo pra cima, o verde é que tem que tá marcado. O verde tem que tá pra baixo. Vou pegar essa parte aqui, e vou selar assim. Ó. Ok. Feito isso aqui, ó. Eu trago ele dessa forma. A mesma parte que você colocar pra cima de um lado, você vai colocar do outro também. Agora, eu pego um alfinete, seguro dessa forma aqui, ó. Vou conferir pra ver se eu coloquei o alfinete no meio, tá? Da união das fitas. Agora, eu vou trazer esse alfinete aqui. Então, eu pego e faço isso aqui. Só que esse aqui não é o laço que eu quero. Então, eu puxo essa parte pra cima. Ah, Lili, eu já sei fazer o amore invertido, gente. Que legal que você sabe. Mas, tem muitas meninas que ainda tem dificuldade. E outras que tá começando agora, tá? Então, eu acabo, gosto de colocar bem detalhado. E é sempre bom aprender. Ó, ficou o alfinete com o alfinete, bem retinho ali, tá vendo? Vou tirar um e centralizar ali o outro. Arrumo bem as fitas aqui, ó. Confira se todas as fitas estão aqui pra não desmanchar. E se por um acaso não costurar ela toda, ela acaba entortando e abrindo mais o laço, tá? Agora, eu vou pegar a agulha e linha, tá? Vou começar nessa parte aqui, ó. Tá os dois pra cima. Essa parte aqui. Vou dar dois pontinhos, ó. Um, dois. Cada vez que a agulha entra, é um ponto. Então, ó. Um, dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Deixa eu cortar essa fita aqui que saiu. Essa linha da fita, né? Ó, deixei ele retinho, tá? Bem retinho. Eu seguro. Eu seguro desse jeito aqui pra puxar e não solto, gente. Ó. Viro aqui. Essa volta é muito importante pro laço ficar firme, hein? Então, ó. E vou voltar com a agulha. Novamente. Essa volta aqui, por dentro, ela faz o laço ficar bem firme, tá? A parte do alinhavo. Então, ó. Aqui, ó. Voltei, viu? Foi rápida, né? Prometo ser devagar no próximo. Então, ó. Vou dar mais uma selada. E olha como ele já sai armado e com alinhavo lindo, gente. Vou botar cola quente. E vamos lá. Agora eu vou unir. Vou deixar a cola esfriar. E quando ela esfriar é porque ela secou. E nós vamos para o próximo laço. Vamos lá. Enquanto ele seca ali, né? Esfria. Ó. Eu vou pegar com as pontinhas seladas. Vou colocar os dois pedaços de 13 centímetros. Lili, eu quero trabalhar com duas cores de fita. Ok. Você vai botar uma na cor que você quiser e a outra na outra, tá? Você vai fazer isso aqui. Dobrei ao meio. Ó. Ok. A parte de dentro, às vezes, fica sempre... A fita que fica por dentro, às vezes, fica sempre um pouquinho malzinho. Fez isso aqui. Vou prender. Gente. Dessa forma aqui, bem no meio. Tá? Agora, eu vou selar essas duas pontas. Só dar uma selada separada, tá? Dobrei aqui ao meio. Tá soltando uma adinhazinha aqui. Deixa eu selar ela, ó. Ó. Dobrei ao meio. Não vou marcar muito. Só vou fazer isso aqui. Se você quiser, você pode fazer isso aqui, ó. Pra não deixar a fita marcada. Dobrei. Ok. Aqui ao meio. Aqui, ó. Eu vou achar o centro da fita. E vou colocar essa daqui, nessa posição. Bem assim, tá? Feito isso aqui, eu vou segurar bem firme. Tá? Vou tirar esse alfinete. Vou dobrar aqui. E vou recolocar o alfinete aqui, segurando todas as fitas ali, ó. Agora, eu virei. Essa aqui é a parte das pontas. Eu vou pegar a primeira parte da fita que tá aqui, tá vendo, ó? Esse lado e vou fazer essa dobrinha aqui. Trazendo aqui no meio, tá? Vou fazer novamente pra vocês verem, ó. Eu só faço uma meia dobra, tá vendo, ó? E trago aqui ao meio. Vou colocar um alfinete pra me dar apoio. Ali. Vou fazer o mesmo com uma fita. Essa fita que tá por cima do outro lado, gente, ó. É só fazer essa dobrinha aqui, ó. Ali. Ok. Trago de encontro aqui. Na parte de baixo, vai sobrar um pedacinho de fita. Tá vendo? Não tem problema. Aí, o que eu vou fazer, tá? Eu vou pegar aqui, ó. Vou marcar. Daqui pra cá, meio centímetro. Então, ó. Só pra vocês terem visão. O meio centímetro tá aqui. E daqui pra cá, meio centímetro. Olha lá. Viu? Aí, eu vou pegar essa outra fita. Vou dobrar novamente. E vou trazer aqui no meio centímetro. Aí, cabe a você, se você quer tirar aquele alfinete ali, ou quer encher de alfinete. Eu vou encher de alfinete pra vocês terem bastante visão. Ali, ó. Vou fazer o mesmo com esse lado aqui. Gente, é só trazer aqui a fita, ó. Ela já, automaticamente, ela já encaixa ali, ó. Olha lá. Trouxe. Vou fazer isso aqui. Ela, assim, fácil de fazer. Eu achei super charmoso, gente. Aprendi com a Suelen, tá? E a meio. Ó. Ele fica na medida aqui de cinco centímetros e meio. Atrás vai ficar essas sobras mesmo, tá? Isso aqui é a parte de trás. Agora, nós vamos para os pontos. Então, ó. Serão quatro pontos de cada lado, tá? Então, eu vou dar um aqui, começando por cima. Ó. Um. O segundo, eu pego aqui nessa beiradinha, pegando atrás ali, ó. E aqui em cima. Dois. Três. Três. Eu pego aqui nessa ponta. E quatro. Eu vou subir aqui. Cinco. Eu venho pra cá. Já pulo pra outra ponta. Seis. Já venho aqui. Sete. E oito. E oito. Ali. Ficou dessa forma. Gente, uma observação, tá? Não coloque a fita uma sobre a outra. Coloca assim, uma ao lado da outra. É importante ela estar uma ao lado da outra, tá? Então, ó. Vou tirar os alfinetes. Agora, eu posso soltar isso aqui, tá? Vamos lá. Vou puxar e fechar ao mesmo tempo, ó. Ficando dessa forma. Ó. Deixa eu virar aqui. Olha que coisa mais linda. Ele já vem encaixadinho. Se você seguir as marcações, os alfinetes, eles saem desse jeitinho que tá aqui. Ó. E pras meninas, minhas alunas, gente. Não aperta o laço por aqui. Sempre segura onde eu tô segurando aqui, tá vendo? Então, ó. Cortei. E agora, eu vou unir. Vou colar um no outro, tá, gente? Aqui, eu gosto de emborcar esse ladinho aqui de dentro, ali, ó. Tá? Vou unir. Com a cola quente. E vamos lá. Olha que escândalo que fica de coisa delicada e lindo. Um laço bem diferente. Com dobraduras, porém, fácil, gente. Não é difícil, tá? Vou deixar ele aqui secando. E enquanto é isso, secando e colando, nós vamos fazer esse gravatinho na fita número 5, tá? Que em seguida, nós vamos finalizar ele. Aqui, ó. Você vai dobrar o meio, selar as pontinhas, marcar. Eu tenho um alfinete. Vamos pegar uma ponta, ultrapassar. Vou pegar a outra pontinha e vou ultrapassar, tá? Eu gosto de fazer aquele detalhezinho aqui, ó. Que eu vou tá mostrando pra vocês como fazer. Então, um. Serão quatro pontinhos. Dois, três, quatro. Puxei. Voltei. Olha lá. Cortei. Agora, nós vamos fazer o acabamento. Então, ó. Cola quente. Fita número 2. Vou segurar e vou dar a primeira volta. Olha lá. Dei a primeira volta, tá? Agora, eu vou segurar aqui, dessa forma, tá vendo? Vou fazer isso aqui com a fita, ó. Vou torcer ela. Olha lá. Volto aqui. Vou cortar. Vou dar uma selada. Deixa eu voltar e torcer pra vocês verem, ó. Cheguei aqui. Ali, ó. Ali, ó. Eu rodo. Dou uma meia volta com a fita aqui. Segura aqui atrás. Seguro aqui atrás. Passo um pouquinho de cola quente, ó. E, ok. Se você achar que a pontinha ainda tá alta, você dá uma seladinha e já fiz. Prontinho. Agora, todo o laço já está montado. Então, vamos finalizar, gente, ó. Cola quente. Na base. Aí, eu venho, coloco a mora invertido. Tá? Ali. Agora, eu não vou colocar esse lacinho primeiro. Eu vou centralizar aqui. Dessa parte aqui. Pra baixo. Peraí. Vamos colocar ele primeiro, tá? Então, ó. Ok. Ok. Cola quente nessa parte de baixo. Vou vir aqui e vou colocar o lacinho ali. Porque antes de colocar o laço de dentro, ele me dá mais, tá? Firmeza pra poder tá trabalhando. Com esse acabamento pra baixo, eu vou fazer o mesmo. Cola quente aqui. E aqui. Vamos centralizar retinho. Tá? Segurei e coloquei. Ó. Prontinho. Agora, eu passo cola quente. Aqui. Vou, ó. Encaixar ele dentro. Prontinho. Ali. Centralizando. E ok. Virei. Virei. Cola quente aqui. Fita número 2. Tá? Agora, eu vou pegar aqui o bico de pato. Na posição da abertura, o bico de pato fica pra ponta. Vocês me perguntaram num vídeo desse aí que ficaram com dúvida pra onde eu finalizo o laço. Se é pra esquerda ou pra direita. Gente, como eu forneço pra várias clientes, eu coloco pra direita, pra esquerda. O que cabe é ela qual o lado ela vai querer, entendeu? Eu não prendo no lado, não. O único detalhe que eu prendo é que o bico de pato tem que ficar virado pra ponta, tá? Vou deixar esfriar pra poder virar. Agora que já secou, a gente pode virar pra rodar, pra puxar, gente. Porque tem que apertar bem aqui a fita número 2, ó. Pra fazer o acabamento e ele ficar bem firme, tá? Então, vou passar aqui por dentro. Ó. Puxei bem. Vou dar mais uma girada, tá? Ó. Eu não vou passando cola quente, não. Então, ó. Aqui eu vou cortar. Vou dar uma selada. Passar cola quente aqui na fita número 2. E vou fechar, tá? Ok. E aí, agora eu venho, passo cola quente. Nessa parte da fita número 2. E jogo pra cá, tá? Desse jeitinho aqui. Feito isso, gente, ó. Eu vou abrir. Vou passar um pouquinho de cola quente aqui. E vou colocar a borrachinha. E vou colocar a borrachinha, tá? Fechei. Aí, aqui eu passo o tiquinho de cola quente. Coloco a etiquetinha. Ó lá. Deixa eu conferir pra não colar o biquinho de pato aqui, ó. Tirar o excesso da cola. Vou virar e vou dar aquela arrumada aqui, ó. Pra conferir cedo. Tá certinho, gente. E olha que coisa mais fofa. Fiz ele nessas cores. E estou apaixonada. E aí, comenta aí qual que você achou mais bonito. Qual a combinação, gente? Eu não dava nada por esse... Eu não dei nada por essa fita xadrez ano passado, né? Engraçado. Como é que pode? Tudo é uma inspiração. E esse ano eu já fiquei apaixonada. E o pior, né? O ruim é que eu tenho pouca. Acabei com a fita. Fazendo essa coleção. Vocês vão ver. Se eu entrar pedindo, eu nem sei onde conseguir essa fita. Quem tem, tem ouro. Porque ela está linda. Apaixonante. E está aqui. Mais uma super dica. Não só do laço. Não só da ideia do dois em um. Não só da ideia de não prender no junino. Mas também de você aproveitar o que você tem. Saber olhar pra aquele material, mesmo que seja do ano passado. E se apaixonar novamente por ele. E se inspirar. Usar o que você investiu pra fazer virar dinheiro. Isso é muito importante. Não é só querer um novo. É também fazer com o que você já tem. Valorizar o que você tem. E está sempre se reinventando. Se reconstruindo. Acreditando. Construindo. Idealizando. Criando. O importante é não parar. Independente da situação. Das circunstâncias que a vida vai te colocar. Porque problemas todos nós temos. Toda casa tem. Não pense você que a vida da outra pessoa é mais tranquila. Ou que a sua não. Todos nós temos motivos pra desistir. Todos nós temos motivos pra cansar. motivos pra não acreditar. Se decepcionar. Ficar triste. Mas depende de como você vai olhar aquilo. Se você pegar todos esses motivos. Você respirar. E entender. Que é na zona. Não é na zona do conforto. Que é quando você sai do seu conforto. É quando você está por essas situações. É que você amadurece. É você pegar tudo isso. E aprender. Compreender. Que nada disso pode te parar. Você descobre a força que você tem. Você começa a perceber que você é mais forte do que você imagina. Que não é qualquer gota. Que te derruba. E você compreende. Que você não precisa parar a tempestade. Você precisa aprender a andar na chuva. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima dica.